Olá! No Brincando de Live de hoje, essa coleção, meu Deus do céu, uma coleção de Playmobil, versão Scooby-Doo. Eu já havia mostrado aqui, né, essa super máquina de mistérios, que eu ainda não criei coragem de abrir, mas devo fazer em breve. Também tinha mostrado ali a versão do Fantasma, com o Scooby e o Salsicha, e agora eu recebi, né, esta semana, essa versão de vampiro aqui do Scooby, e agora esses pacotinhos, né. Eu vou abrir os pacotinhos, eu não aprendo a lição, na verdade, né, tudo que é mais ou menos com o cara de Kinder Ovo, que tem essas surpresinhas e tal, deixa eu me ajeitar por aqui. Eu tenho curiosidade, eu tenho vontade de comprar, e aí às vezes eu me dou mal. Com o Lego, nossa, eu já repeti bastante, ao ponto de que eu acabei descobrindo uma loja no Rio, que eles abriam os pacotinhos, já identificavam o que tinha dentro, e aí fica muito mais fácil, né, pra você comprar. Eles cobravam um pouquinho mais, mas eu super acho que vale a pena. E aí, então, vamos descobrir, estou aqui com a minha tesoura, para a gente cortar e descobrir o que tem dentro. Bom, eu espero que eu tenha sorte, né, porque pra tirar repetido, comprei dois pacotinhos no mesmo lugar. Agora só me falta a gente ter aqui, como conteúdo, né, dois personagens iguais, né, na verdade o mesmo personagem. Então, eu vou abrir aqui, vamos ver o que que vem. Bom, acho que eu vou fazer um mistério, vou cortar os dois, e aí a gente tenta ver o que tem de uma vez, fica melhor. Pronto. Então, agora, cortei aqui os dois. Nossa, será que está igual? Só me falta essa. Ai, meu Deus, é minha cara ter tudo repetido. Ai, 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 vamos lá. Bom, então, o que que tem aqui dentro? Deixa eu deixar esse aqui mais pro cantinho. Então, vamos ver. Ah, é o Fred. Então, é essa versão aqui que veio. Deixa eu colocar o pacotinho, deixa o pacotinho por aqui. E aí, então, ele vem completamente desmontado. Tem aqui o selinho, olha que legal, né. E ele é realmente um selinho, ele é um adesivinho. E, deixa ele aqui no cantinho. E aí, ele vem com esse manualzinho. Então, com esse manual, a gente consegue saber quais personagens tem nessa série, né. Então, aqui, ó, só pra gente ter uma ideia. Aí, tem aqui os personagens. E mais informações, então, da coleção, né. E aí, esse Scooby foi o Scooby que chegou, né. Que é esse daqui. Então, também, tô bastante curioso pra montar. E aí, então, vou deixar aqui no cantinho. Ele vem todo desmontadinho. Aí, você tem que fazer, então, obviamente, as montagens, né. Então, a gente prende. Aí, aqui, é um pouco dramático, porque tem que ter já os bracinhos certos, né. Tem que montar direitinho antes de fixar. Então, vamos fazer rapidinho aqui. E aí, a gente encaixa. Vamos ver se eu fiz certo. Pronto. Aí, agora, os bracinhos já ficam, né. Aí, a cabeça é bem tranquila, né, de colocar. Aí, só arruma o cabelinho dele. Aí, já arrumei errado, na verdade. Pra variar. Aí, monta aqui, pronto. Aí, encaixa. Pronto. Olha que legal. Então, já tem ele. E aí, o interessante é que a gente tem, no caso, né, os personagens que eles foram lançando aqui, né. Seguindo, então, essa coleção. E ele vem com os acessórios, né. Então, aqui, a arminha. Aí, vem, né. Ah, e tem isso daqui que é a golinha, né. Que eu deveria ter colocado antes. Tem essa golinha. Deixa eu só montar a gola. E que você encaixa aqui, ó. Fica a golinha da camisa, né. Aqui. E aí, dá pra pôr esses acessórios que vão nas mãos. Bem tranquilo de montar. Pronto. E aí, aqui o capacete eu vou pôr. Pronto. Deixar ele aqui no cantinho. E vamos descobrir o que vem. Ai, meu Deus. Minha cara ter dois iguais. Só me falta essa. Ai, olha lá. Eu falei. O que é a falta de sorte, minha gente? Sim, saiu idêntico. Ai, bom. Já desisti da coleção, né. Não é possível. Não é possível. Esse é o brincando de live, mas... Absurdo. Ai, que tristeza. Bom, é isso. Eu vou fechar por aqui. Terminar de montar e ver o que eu faço com os meus personagens repetidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.